Entre 2005 e 2015, o número de idosos de 60 anos ou mais na população do país passou de 9,8% para 14,3%. Esses dados são de um estudo da CIS, a Síntese de Indicadores Sociais. Hoje, são quase 24 milhões de pessoas com mais de 61 anos. O dia 27 de setembro é o Dia Nacional do Idoso. A data, estabelecida em 1999 pela Comissão de Educação do Senado Federal, serve para refletir a respeito da situação do idoso no país. Porém, quando o assunto é saúde, os dados são preocupantes. 36,5% das pessoas com mais de 50 anos apresentam algum tipo de incapacidade funcional ou dificuldade para realizar tarefas simples, como atravessar a rua ou subir escadas. E é principalmente nesta fase, quando o corpo está mais fragilizado, que surge a necessidade de praticar exercícios físicos, para assim manter uma melhor qualidade de vida. E para quem não tem o hábito de se exercitar, uma modalidade vem chamando a atenção. O Pilates. Para a terceira idade, a gente consegue, dentro do Pilates, trazer uma grande flexibilidade, devolver o movimento articular, manter a estruturação da coluna, né? Trabalhar toda a questão de concentração, que a gente ativa o alinhamento entre físico e mente. A parte de equilíbrio, que a gente acaba perdendo com o avanço da idade, né? Então, é uma somatória de fatores, na verdade, que trazem um benefício global aí para o idoso. Muitos julgam a atividade leve, mas os exercícios são intensos e, para melhor idade, ajuda, inclusive, a melhorar aquelas dores que chegam junto com a idade. Além de, claro, colocar o corpo em forma. As dores são decoentes de uma alteração articular, né? Um desgaste ósseo, um desgaste cartilaginoso, justamente por uma falta de movimento na articulação e por um desequilíbrio muscular, né? Entre os ossos que formam essas articulações. Então, o Pilates, ele devolve o movimento, devolve a lubrificação articular e, consequentemente, impede aí o surgimento de dores ou até o agravamento das que já existem, né? Assim como todas as atividades físicas, há um gasto calórico, há um gasto energético durante os exercícios e também há um alinhamento todo postural, há um alinhamento das cadeias musculares, né? Que formam toda a parte torneada aí que tanto as mulheres quanto os homens buscam dentro do corpo, né? Dentro da estética, vamos assim dizer. A avó de Gabriela, que está com 75 anos, pratica essa atividade há três anos e fala sobre as mudanças que sentiu após aderir à prática. Estava procurando algo, né? Compatível com a idade e tudo mais. E aqui eu encontrei realmente o que eu buscava. Consegui emagrecer um pouco, não muito, mas eu acredito que a força de vontade, os exercícios fazendo com responsabilidade, você consegue, sim. Você consegue uma postura melhor, tinha dores e a Gabriela disse, avó, eu vou conseguir tirar essas dores de você. E realmente conseguiu. Eu estava para fazer uma cirurgia de menisco, não precisei fazer e estou firme aqui, sem precisar da cirurgia. A previsão é para que em 2030, o número de brasileiros com mais de 60 anos de idade ultrapasse o de crianças de até 14 anos. E a melhor qualidade de vida contribuirá muito para que isso aconteça. Nessa idade nossa, a gente se acomoda um pouco. Os afazeres que a gente tem nessa idade nos dão condição de ficar mais em casa, coisas simples. E à medida que você desperta para esse tipo de exercício, para mim foi fantástico. Só tenho que agradecer. Música Legenda Adriana Zanotto